Mas, teve um show que eu fiz lá na minha cidade, que quando eu desci do palco, chegou dois rapazes e... Dois rapazes, eles curtiram o show todinho. Quando eu terminei, eles falaram assim, tu tá preparado? Preparado pra quê? É o seguinte, nós somos os olheiros aqui da work show. Mesmo? É, nós somos os olheiros aqui da work show e a partir de amanhã, você vai com a gente. Tá preparado? Aí eu fiquei assim, aí eu... Tô! Tô, ué? Tô! Então, pra você ver... Aí eles começaram a falar, não, olha, a gente já tem dois ônibus pra plotar pra você e a gente cai na estrada. Pega meu número aí, me liga amanhã e a gente vai acertar tudo. Mas antes de eu terminar o show, um deles subiu no palco onde eu tava cantando, pediu o microfone, queria falar umas coisas. Como eu conhecia um deles... Ele ainda declarou. Como tava lotado o baile, ele quis se mostrar, né? Ele pegou e foi falar pro povo que a partir daquele dia, a minha vida ia mudar. Porque ele tinha levado um olheiro da work show que ia dar continuidade à minha carreira e a gente ia gravar DVD, a gente ia ter dois ônibus plotados e blá, blá, blá. Aí o público, ele que tá ali assistindo, ele acredita naquilo. Então como tava lotado, começaram a bater palma pra ele. Bater palma pra ele. Tipo assim, nossa, você é foda e tal. O Júnior Marques, eu sabia, eu sabia que o Júnior Marques ia crescer e que ia chegar um empresário pra botar ele lá onde ele merece. e faltaram pegar ele no braço assim... E levantar. E levantar. Aí eu fiquei assim com... Esse negócio tá... Capulguinho atrás da orelha. Fiquei esse negócio... Só que assim, eu não falei de boa. No outro dia, ele tinha agendado meu número. Ele agendou meu número... Agendou o número dele no meu celular. No outro dia, eu mandei mensagem. Mandei um oi. Visualizou, me respondeu. Mandei outro. Deixa eu pra lá. Bom dia, boa tarde. Bom dia, não falei mais nada também, não. Eu sabia que aquele ali... Mas não foi só... Teve muitos também que fizeram, só que... Não, eu acho que ele viu você. Não, já viu hoje. Na live. Não, não foi só na live. Antes da live, antes dessa live, ele já... Ele viu você com o Leonardo DiCaprio no Costa. Agora, meu irmão, agora... Depois... Não, não vou falar. Manda o nome desse cara aqui. Eu não vou falar. Não, não vou falar. Obrigado. Mas isso aí são coisas que a gente tem que passar. Você tem que passar. O artista tem que passar. Eu acho que a maioria dos artistas... Eu já ouvi histórias de muitos artistas, inclusive, que são muito parecidos com essas. Muitas pessoas chegam em conversinha, iludem com aquela coisa toda. Mas quando foi a vez do Gênesis e o Leroy lá... Eu senti uma coisa diferente. O Gênesis não ficou lugando você, não. Não, o Gênesis não conhecia de muitos. Deixa eu falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Quando o Gênesis foi lá, a Imperatriz, a primeira vez... E ele foi lá? Eu pensei que ia ser só mais um. Aí ficou barulhado. Você ficou falando Gênesis. Falou muita coisa bonita, né? Ele falou muita coisa bonita. Meu Deus do céu. Aí eu... Assim, naquele momento, meu Deus do céu, mais um. Porque eu já tava... Não é possível. Eu já tava... Calejado. Calejado daquilo ali, né? É. É o meu Deus, mais um. Mas cansa mesmo. Aí eu ainda pensava assim, mais um. E esse cara ainda veio de longe ainda, de Goiânia. Mais outro? Mais outro. Não é possível. Ele gastou mais pra ir. Pra meu lugar. Pra mim. Pra meu lugar. Ainda tive que pegar ele no aeroporto ainda. Tive que levantar cedo pra pegar ele. Você que foi buscar ele? Eu fui buscar ele, levantar ele cedo. Não tomei nem café pra ele assim. Mas ele tá forgado, gente. Mas, tipo assim... É. Mas, é... Já foi. Ele me falou. No momento eu não acreditei. Porque a gente já fica com... É, já tá... Mas... Colou, cabalado. É, mas tipo assim. Depois já isso começou. Aí o povo foi olhando que era uma coisa verdadeira. A gente foi conversando... E aí, galera. Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.